O que é verdade sobre vitamina B12? Nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas que surgiram no vídeo passado sobre a vitamina B12. Vários fatos e vários mitos apareceram lá e aí eu vou falar as perguntas de vocês e vou responder se é fato ou se é mito e por quê. O primeiro grande mito sobre a vitamina B12 é que a deficiência só daria em vegetarianos e veganos. Isso é uma grande mentira, porque nós já sabemos que para acontecer a deficiência existem três possibilidades. Ou você não consome, não vai consumir os alimentos que tem vitamina B12. Quais são eles? Carnes, peixes, frutos do mar, derivados do leite, por exemplo. Ou você não vai absorver a vitamina B12. Você até pode consumir os alimentos, mas não consegue absorver. E numa terceira situação, você vai ter um consumo elevado na gestação, por exemplo. Você até pode consumir, pode absorver, mas o seu corpo naquela situação precisa mais. Então isso que só dá em vegetariano é uma grande mentira. Nós já sabemos que nos pacientes idosos, por exemplo, a incidência, a chance do paciente ter deficiência de vitamina B12 pode chegar até 30%. Então é muito prevalente nos idosos. Eles têm outros pacientes que estão também no grupo de risco para ter a deficiência. Pacientes que fizeram cirurgia do intestino, retiraram uma parte do estômago, por exemplo. Pacientes que têm outras doenças autoimune, tiradite Hashimoto, doença celíaca, a intolerância ao glúten, gastrite atrófica, que o paciente não produz o fator intrínseco. Então não é só em vegetariano. Isso é um grande mito. Ficou na cultura popular. E esse vídeo aqui vai servir para desmistificar isso aí. Tá bem? Então é um grande mito. Número 2, sobre os sintomas. Muitas pessoas acham que para ter a deficiência de B12 você precisa ter todos os sintomas. Isso é uma grande mentira. E é muito individual o que você vai ter de sintomas. Daqueles sintomas que eu falei no vídeo. Então, por exemplo, anemia, um cansaço, palidez, o paciente vai ter dormência, vai ter esquecimento, vai ter irritabilidade. É muito individual. Às vezes você pode ter só um sintoma, às vezes pode ter dois. Então não existe isso. Tá bem? Então isso que você precisa ter o quadro completo, todos esses sintomas, também é um grande mito. Isso aí não existe. Muitas pessoas só têm um ou dois sintomas. Número 3, vitamina B12 tem que ser injetável. Grande mito. Balela. Isso aí não existe. Cada paciente é um paciente. Existem pacientes que vão precisar, sim, de injeção. Outros pacientes vão conseguir repor a vitamina B12 por comprimido, pela via sublingual. Então não existe uma reposição padrão. Vai depender de cada caso. Existem pacientes que não consomem. Existem pacientes que precisam de uma dose um pouco mais elevada. Existem pacientes que não absorvem a vitamina B12. Não conseguem absorver da dieta. O intestino precisa de ácido e precisa estar funcionando bem para o paciente conseguir absorver a vitamina B12. Então não existe uma via preferencial para todo mundo. Uma orientação genérica é impossível de ser dada para essa questão porque é necessário avaliar. Existem, sim, pacientes que respondem bem aos comprimidos e não precisam de injeção. Número 4 e outro grande mito também. O excesso de B12. Muitas pessoas perguntaram. Tem o mito que o excesso de B12 não faz mal. O excesso de B12 pode causar lesões na pele, pode aumentar a acne. O que não está comprovado ainda é que se o excesso de B12 poderia aumentar o risco de morte. Isso ainda está sendo estudado, mas já foi comprovado a associação com aumento de acne, por exemplo. Então não é assim, ah, repor B12 e ponto final. Não, você tem que ser avaliado para ver se não está repondo em excesso. Tem que avaliar os níveis também. Tem que fazer um acompanhamento médico. Número 5. Posso vir a desenvolver a deficiência de vitamina B12? Eu tenho um exame normal no passado. E agora? Sim, você pode desenvolver ao longo da vida. Por quê? Você pode alterar a dieta, as suas condições, o seu corpo pode se modificar, o estômago pode produzir menos ácido. Então nada impede que no futuro você não venha apresentar a deficiência de B12. Tem que realizar uma reavaliação periódica. Esse tempo que você vai fazer os exames vai ficar a critério médico. Depende das suas comorbidades. Então não existe aqui um padrão. Mas você pode sim vir a desenvolver deficiência de B12, mesmo que tenha vários exames normais. Número 6. Essa pergunta se repetiu muito. E é sobre o valor. Qual o valor seria considerado baixo? Seria considerado deficiência? Essa resposta não existe porque depende de cada pessoa. Um valor para mim, por exemplo, pode ser normal e para você pode ser uma deficiência. Você pode ser deficiente de B12 com o mesmo valor que eu. Então cada organismo é único. Por quê? Com o mesmo valor, por exemplo, você pode ter alteração de homocisteína, de ácido metilmalônico, que são outros marcadores de deficiência de vitamina B12. Que não só a B12 em si, você pode ter sintomas quando uma outra pessoa com o mesmo valor não pode ter nada. Pode ter tudo normal, não ter sintoma nenhum. Então é muito individual isso. Não tem como cravar um valor. A partir daqui vai ser deficiência. E o mesmo vale para a dosagem padrão. Não existe uma dose para todo mundo. Por quê? A dose pode variar de 50 até 6 mil. Pode ser 100 vezes maior dependendo da pessoa. Não existe uma fórmula de bolo para a vitamina B12. Sempre é necessário avaliar o conjunto. Avaliar o ácido fólico, a vitamina B9. Avaliar o ferro, B6. Então é necessário sempre uma avaliação. Número 7. É possível recuperar dos sintomas da deficiência de B12 ou eles são permanentes? Na grande maioria das vezes é possível o paciente recuperar, ter recuperação completa. Não ficar com nenhuma sequela. Quando você coloca a B12 nos seus níveis ideais, a tendência é você recuperar completamente. Número 8. Quem eu devo procurar para fazer o tratamento, para fazer a avaliação da minha vitamina B12? Essa pergunta foi muito frequente. Foi a pergunta mais frequente de todas. E não existe uma especialidade só. Então o endocrinologista, o geriatra, o gastro, o nutrólogo e até mesmo o clínico geral. Pode pesquisar e tratar a deficiência de vitamina B12. O nutricionista também pode te ajudar. Então são várias especialidades que podem te ajudar a tratar a deficiência de vitamina B12 e também fazer o rastreio. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve nos comentários que você sabe o que eu leio. Também se inscreva no canal. E agora eu vou deixar uma sugestão para você, que é o vídeo que eu falei sobre a B12 baixa. E se você já viu esse vídeo, eu vou deixar uma playlist sobre tireoide, que está bem interessante também. Dá uma resposta a várias dúvidas. E eu tenho certeza que vai ser útil para você. Um abraço.